O setor gera em torno de 540 mil empregos diretos e esse lançamento hoje permite que nós possamos ativar toda uma cadeia de produção e de serviços, não só na montagem desses equipamentos, na montagem dos ônibus, gerando empregos nas montadoras, bem como na garantia do incremento do serviço com as revendas que passam a ter maior atividade e viabilizando às concessionárias e permissionárias uma fonte de acesso a recursos de crédito objetiva, factível, de poder permitir que os usuários do serviço brasileiros, nas 1.800 empresas operadoras de ônibus do país, possam atender os 34 milhões de brasileiros transportados dias por esse sistema.